Oi gente, apareci né? Apareci porque uma parte do trabalho que eu tava fazendo terminou, que é justamente esse aqui do título do vídeo. Desde janeiro eu fiz, eu digo que eu realmente fiz um coach comigo mesma, pra saber que tipo de trabalho eu gostaria de fazer. Comecei a lembrar lá no passado o que eu gostava de fazer, com o que eu gostaria de trabalhar, e o resultado foi a revisão de textos. Eu já fiz revisão há algum tempo e é algo que vive martelando na minha cabeça. Tudo que eu leio eu costumo corrigir, eu acho muitos erros em livros, blogs, enfim, em tudo quanto é coisa que eu leio. Pra mim isso é uma diversão. Eu não sou daquele tipo de pessoa que fica corrigindo o que os outros falam de errado, né, vamos assim dizer. Eu diria que eu não me preocupo muito com essa parte, até porque, né, dá pra perceber pelo modo como eu falo. Mas com relação ao texto escrito, minha filha só chata. Eu gosto de pegar um texto todo bonitinho, deixar de todo vermelho, cheio de comentários. Pra quem não sabe, eu sou formada em letras, português e inglês, já faz um tempinho, né, ressuscitei até a camisa daquela época. E eu sempre fico falando em aprender idiomas, nos vídeos de metas, né, então essa parte da linguagem me interessa muito. Eu gosto de pegar um texto e ajeitar os pequenos detalhes dele. Sabe aquelas aulas, assim, de morfocinar-se de árvores e tal, que ninguém gostava? Eu gostava. E gosto até hoje. Desde fevereiro eu comecei uma rotina de pesquisar muito sobre essa área, porque eu quero trabalhar com isso. Aliás, eu já estou trabalhando com isso. E não é um bico, é realmente um trabalho. Até porque é uma área muito extensa, com muita demanda, muitos detalhes e com falta de profissionais. Estou falando profissionais mesmo. Exige muito tempo e dedicação. Além da revisão gramatical, ortográfica, os argumentos, coesão, enfim, tantos outros detalhes, eu também faço a parte da formatação de acordo com diversos manuais. Isso inclui Manual da Presidência da República, a BNT, Vancouver, enfim, dentre outros. Simplificando, agora eu sou oficialmente revisora de textos. Desde os textos mais simples até os mais técnicos. Por exemplo, eu reviso textos de alunos do ensino médio, textos do Enem, de universitários, TCC, teses, aí vai para a parte de websites, blogs, livros, enfim, são muitos gêneros. Outro fato interessante é que eu também pesquiso sobre outras áreas do conhecimento. Ou seja, eu não fico focada só em linguagem, linguística, gramática, sintaxe, sabe? Eu pesquiso outras áreas, por exemplo, leis, Constituição Federal, isso ajuda e muito, gente, na hora de corrigir um texto. Devo dizer que a minha quedinha é pela área acadêmica. Para outras informações sobre o serviço que eu faço, eu deixei um link aqui abaixo para quem precisar ou para caso você conheça alguém que precisa de um revisor. E lá no blog também dá para conhecer um pouco sobre como eu escrevo, isso também é importante. Essa é a parte online do trabalho. Agora, com relação aos vídeos, eu vou voltar a postar, espero continuar fazendo isso, né? E o próximo vídeo é sobre Piuma para a Alegria Geral. Esse vídeo é rapidinho mesmo, eu fiz para deixar marcado este momento aqui no YouTube. E a gente se vê na próxima. E aí Obrigado.